Alô Esmeraldas! Nesta sexta-feira, dia 15 de junho, tem estreia na cidade. É o Kalahari Circo, o circo do cheirosinho. Tem palhaços, malabares, mágica, trapézio e muito mais. Armado luxuosamente na rua Expedicionários, perto do supermercado BH. É o Kalahari Circo, o circo do cheirosinho, em Esmeraldas. Não perca! Vocês são demais!